E aí galera, beleza? Juliano aqui pra mais um vídeo com vocês E hoje, vou ter essa notícia aí, do nosso golzão velho pôde Vou falar pra vocês aí o que a gente fez, como que tá o andamento da reforma do gol Pra vocês, que falta fazer ainda, o que a gente já fez, enfim Esse tempo atrás galera, eu fiquei umas, mais ou menos umas 3 semanas sem mexer nele, tá? Porque eu tava fazendo outras coisas aí, e ele não tava tendo tempo pra nada, tava uma correria Não tinha tempo pra nada, nem pra mexer no gol Mas, agora a gente tá mexendo de volta nele aí, tá? Já arrebetei tudo em minhas mãos também, ralei todas as mãos aqui pra mexer nele Já peguei teste, já peguei tudo que é tipo de coisa E hoje, vou falar pra vocês como é que tá aí o andamento, o que falta fazer no carro, o que a gente já fez Beleza? Pra vocês aí, porque já faz tempo cara, que eu não trago vídeo com esse carro Já faz aí, nem sei quanto foi o último vídeo que eu postei nele, né? Então, tipo assim, faz muito tempo já Nem sei quanto que foi o último vídeo Então, vamos trazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês e atualizar Porque já fizemos bastante coisa aqui E aí, vamos falar pra vocês É, bom, aqui vocês podem ver, ó Tá no primer, só que eu não apliquei primer nele ainda, tá? Isso aqui é só de lixar mesmo, que eu lixei aqui tudo, tá? Essas partes aqui, ó, já estão prontas pra aplicar o primer Aqui também, ó, essa porta eu lixei, terminei de lixar toda ela com 150, 320, tá? Essa porta aqui, ela já tá pronta também, tá? Pra poder aplicar o primer Ó, falta lixar aqui a caixa de areia aqui embaixo, né? Enfim, tem algumas coisas pra fazer ainda É, tem que lixar massa aqui, ó Tem uma massinha aqui que tem que lixar, enfim Tem uns detalhezinhos ainda, tá? Mas, é, grande parte aí Já tá finalizada, já tá pronta aqui Pra gente poder aplicar o primer, tá? Então, é, essa lateral mesma Tá, falta só essa parte aqui de baixo, né? Pra gente poder, é, terminar E algumas caixinhas, algumas partes da caixa de areia Enfim, tem alguns detalhezinhos aí Pra gente poder, é, terminar o carro ainda, tá? Essa lateral aqui, ó Também, ó, já comecei a lixar aqui Falta terminar de lixar, né? Pra poder aplicar o primer Mas, essa aqui é, já tá fácil, tá? Essa parte aqui já tá fácil Agora, é só passar 150 aqui 320 Em tudo bem passado E pronto Essas massas já estão lixadas, tá? Tem, essa porta aqui, ó Eu comecei a lixar ontem Beleza? Tem um teia de aranha aqui É, ixi, grudou a minha mão agora Esse negócio É, essa porta aqui eu lixei ontem, tá? Ó, comecei a lixar já Só que falta terminar também Tá? Não tá pronto ainda essa porta Aí eu tenho que lixar com a 320, né? Eu lixei com 150 aqui Acho que eu passava 150 mais em alguns cantos aqui E depois Passar 320 Em tudo, beleza? Mas aqui É a que tem que passar massa aqui Nessa parte ainda Porque aqui, ó Eu dei uma desamassada, né? A parte do meio aqui Tá um pouquinho Amassada, né? E aí pra não ir tanta massa Eu bati aqui por dentro, tá? Fui batendo E deu uma desamassada aqui Eu ainda vou ver depois Acho que eu bati mais alguns cantinhos aqui Pra poder voltar bem E depois a gente vai passar mais massa aqui Passar massa de novo, né? E lixar bem certinho E aí tá pronta também essa porta Mas aqui Agora já tá mais fácil É... De terminar, tá? Então Aí falta aqui a caixa de areia também Que eu falei pra vocês, né? Qual do outro lado ali? Aqui também, ó Tem uma massinha aqui Tem que dar mais um Um grauzinho, tá? Aqui, ó Nessas partes aqui Enfim Mas As laterais Já estão quase prontas Né? E aí o que eu quero fazer A gente já vai terminar As laterais Do carro, né? As duas laterais Finalizar tudinho aqui Pra poder Aplicar já o primer, tá? Porque a gente aplica o primer Aqui por fora tudo, né? A gente Eu vou empapelar todas essas partes Que eu não quero que pegue primer, né? E aí Eu vou aplicar o primer nele todo Aqui por fora, tá? No capô No teto O capô e o teto já tá pronto Né? Pra quem não acompanha os vídeos aí Eu vou dar mais uma lixadinha aqui ainda Mas Já tá basicamente pronto Ó Tá basicamente pronto pra pintura Não Pra pular Pro primer Agora eu buguei tudo aqui É Tá pronto pro primer já Aqui também, ó Falta mais Dá mais uma lixadinha aqui Mas eu já lixei essas partes Beleza? E aí É O que a gente fez ontem, né? Ontem A gente lavou essa parte traseira Essas partes aqui, ó Vixe, caiu aqui o negócio É Essas partes traseiras aqui A gente lavou tudo, tá? Deixa eu Pegar essa lixinha que caiu aqui É A gente lavou essa parte traseira aqui Até aqui só, tá? Pra lá a gente não Não mexeu ainda A gente lavou aqui Porque Tinha muita terra aqui, ó Nessas partes aqui, tá vendo? Essas partes tinha muita terra Tinha muita sujeira Tinha terra Tinha tudo que é coisa aqui É Vocês podem ver aqui, ó Quando a gente ia falar Tá sujo ainda Cara, eu queria muito Que isso aqui fosse sujeira Mas não é Isso aqui já é ferrugem, tá? Ó Aqui tá Esse lado que eu acho Tá pior ainda Eu não sei se vocês vão estar Vendo direitinho na câmera Então eu vou pegar E vou ligar a lanterna Pra Tentar ajudar aí na imagem, né? Mas olha só Tem aqui, ó Mas isso aqui não é sujeira, tá? Gostaria muito que fosse sujeira Mas infelizmente não é Né? Aqui em cima também, ó A gente Limpou É Eu tirei, ó Esse chicote aqui, ó Esse chicote aqui é o chicote traseiro, né? Ele vem Ele vem aqui, ó Ele vem por aqui, ó Tá vendo? Ele vem aqui por trás, tá? É o chicote do Aqui das lanternas traseiras, né? Aí a gente Eu peguei e tirei, né? Coloquei aqui pro canto Pra gente poder lavar aqui tudo certinho, né? E aí Aqui atrás, galera Eu lavei É E por dentro do carro Eu não quero Aplicar primer, né? Claro Nesses cantinhos aqui Eu tenho que aplicar primer nesses cantinhos, né? Eu quero Esses cantinhos que estão enferrujados aqui, ó Esses cantinhos eu tenho que lixar bem, né? Pra tirar toda essa ferrugem E aí depois eu vou aplicar um primer Só nessas pontas aqui, né? Pra poder isolar a ferrugem aí Isolar essas partes, tá? E aí Nessas partes aqui, ó Nessas partezinhas Sim Eu vou aplicar primer Mas agora no resto aqui É Eu quero evitar de aplicar primer, tá? Porque acho que não tem necessidade Beleza? Então Essas partes aqui É Vai ser só tinta mesmo Vou lixar bem lixado Tudo isso aqui, né? O assoalho também ali por dentro As laterais aqui E aí eu vou Eu quero aplicar só tinta, né? Porque aqui dentro não precisa muita Muita frescura não, tá? Aí nessas partes aqui eu vou Aplicar um primer E aí qual que é o O O O que a gente quer fazer, né? Eu e o Fabiano O Fabiano tá me ajudando também É Ele vem tudo pra ajudar a gente No projeto aqui No carro, né? O canal dele tá na descrição Do Desse vídeo aqui, tá? O canal dele tá na descrição aí Quem quiser Dar uma olhadinha lá E fortalecer Aquele like pra ele E Se inscrever no canal dele É Ele tá me ajudando aqui E qual que é a ideia nossa? A gente quer Terminar aqui por fora, né? Terminar tudo As laterais do carro É Tudo certinho Lavar tudo isso aqui Empapelar E aí eu quero A gente quer aplicar o primer Em tudo por fora, tá? Aplicar o primer E aí depois De aplicar o primer Lógico Depois a gente tem que lixar ainda, né? O primer Porque É igual aqui na frente, ó Na frente a gente Aqui no Ó Aqui no cofre A gente aplicou em tudo O cofre, né? O primer Isso aqui a gente tem que lixar depois Só que isso aqui a gente deixa depois, tá? É igual que Por fora A gente vai aplicar tudo o primer Só que a gente não vai deixar Na hora que aplicar o primer A gente vai esperar secar A gente já não vai lixar A gente vai deixar aqui o primer O carro no todo no primer Aí a gente vem pra dentro, né? Pra gente terminar aqui por dentro A gente faz aqui por dentro E depois a gente Lixa tudo E aí vem Vem pintando, né? A parte final Que todo mundo quer ver aí Que é a pintura A gente faz Depois, tá? E depois a gente Lixa tudo certinho E vem pintando tudo, tá? Então aqui dentro É isso aí Eu não quero Aplicar muito o primer aqui Só nesses cantinhos Mesmo que precisa Tá? E aí Logo mais A gente tá Passando Aplicando o primer Em todo ele por fora, né? Falta só terminar Alguns cantinhos aqui É... Eu vou fazer um vídeo aí Pra vocês Vou atualizando vocês Conforme vai Passando o tempo aí Mas eu quero ver Se eu termino esse carro aqui A gente tá em fevereiro, né? Quando eu tô gravando esse vídeo Eu quero ver se até em março O mês que vem agora Final do mês que vem Eu quero ver se eu termino esse carro, né? Pelo menos a parte de pintura Tudo aqui Aí depois a gente monta ele de novo, né? Tem que... Tem que montar tudo esse carro aqui Tem que... Ixi, dando trabalho isso aqui, cara Vai ter que colocar motor, câmbio Toda parte da frente aqui Vai ter que... Colocar interior Vai ter que colocar... Tudo Tudo, a gente tem que colocar tudo isso aqui Então... Vai dar um trabalho Bem complicado aí Mas eu quero ver se Até final desse mês que vem Agora A gente termina Eu não tô com muita pressa, galera Porque tipo assim Esse carro, você sabe que tá bastante tempo aqui já E eu não tô com muita pressa A gente faz As coisas com calma aqui É... A gente vai fazendo aos poucos Porque... Tipo assim Tá saindo muito caro pra fazer isso aqui Sai caro, tá? Não é barato pra fazer O que a gente tá fazendo Então a gente tem que fazer É... A gente tem que ter o nosso máximo, né? O nosso melhor Pra ficar bom o carro A gente pegar e fazer tudo correndo De qualquer jeito Porque depois Na hora que pintar Aí que aparecem todos os detalhes Os defeitos Então a gente tem que caprichar Nessa parte aqui Que é... A parte principal é essa, né? Acabamento Fazer... É... A preparação pra pintura, né? Essa que é a parte principal É aqui que o negócio É... Tem que ser bem feito Porque senão depois Na hora que você aplicar a tinta Aí aparece um monte de defeito, tá? Então essa parte aqui é a parte crucial Pro... Pro carro ficar bom, tá? É a parte de acabamento De massa Você tem que lixar bem lixadinho Tem que deixar tudo Perfeito Pra depois Quando vir a tinta O carro ficar perfeito também E se não ficar perfeito Eu sei que eu vou Me incomodar, né? Eu vou ficar olhando pro carro Me incomodar com Com os detalhes E aí Tipo Não... Eu não quero isso, tá? Depois que eu tô fazendo A gente tá fazendo Aos poucos Com calma Pra poder ficar tudo Filézinho Ficar tudo zero Entendeu? Pra não ficar detalhe nenhum Né? Pode ser que fique alguma coisa, né? Mesmo Tomando todos os cuidados Sempre É comum ficar Algum... Alguma coisinha Sempre escapa, né? Mas A gente tá tomando cuidado aí Pra deixar É... Tudo mais perfeito possível Beleza? Bom, então é isso aí É... Tô dizendo pra vocês Sobre a reforma do Gol, né? Lembrando que todos os valores Que eu gasto É... Eu vou... Eu tô anotando, né? E eu vou fazer um vídeo no final Quando esse carro estiver Totalmente pronto e montado Tá? Eu vou fazer um vídeo pra vocês Falando certinho Quanto eu gastei Com tudo, tá? Vou falar tudo pra vocês Vou mostrar tudo certinho pra vocês Todos os gastos que teve Beleza? Então Quando eu treinar esse carro Aqui vai ter um vídeo top pra vocês aí Beleza? Então E cara, eu quero treinar logo Porque... Olha, olha o estado desse carro aí Tá na tristeza ver ele todo desmontado desse jeito Que você não tem nem ideia Tipo assim Quanto tempo que eu faço Desde o ano passado, cara Acho que é em outubro Que eu comecei a fazer Que eu não dou rolê com esse carro Que eu não... Que eu não vejo esse carro montado, velho Então vocês imaginam Como que eu tô, né, velho? Olha isso Olha como é que tá Cê tá doido Mas é isso aí, galera Logo mais O golsão tá zero, cara Eu vou tá zero Mais zero do que nunca Beleza? Então é isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou Não esquece Deixa aquele like pra gente Pra tá ajudando Beleza? Se inscreve no canal Se não for inscrito ainda Aqui na descrição Tem link no meu Instagram No canal dos parceiros Então vai lá E dá aquela força Não esquece De me seguir lá no Instagram JulianoGomesYT Beleza? Pra vocês ficarem por dentro de tudo E não esquece também De ir no canal do Fabiano Né? Que ele tá... É ele que tá me ajudando A fazer o carro aqui Ele tá me ajudando A fazer o deixamento Tudo certinho aqui Ele dá uma força Uma força top pra nós aí Então vai lá no canal dele também Dá aquela força Se inscreve no canal dele Assiste os vídeos Dá o like E comenta Enfim Vai lá E dá aquela força Beleza? Então é isso aí Espero que você tenha gostado Vou ficar por aqui Deixa aqui nos comentários O que você achou Do vídeo da reforma O que você quer de vídeo Sugestões Enfim Deixa aí pra nós Beleza? E é isso aí Valeu E até a próxima Fui!